Compete a Comissão de Defesa da Vida e da Família promover e participar de debates, audiências públicas e outros eventos destinados a diagnosticar problemas enfrentados pelas famílias e estabelecer políticas públicas para implantar possíveis soluções no município. Também faz parte das atribuições da Comissão fiscalizar e acompanhar programas governamentais ligados ao direito à vida e à família. Atualmente a Comissão tem a seguinte formação. O vereador Jean-Charles Serbeto é o presidente. Os membros são os vereadores Anderson Branco e Odélio Chaves. E o suplente da Comissão é o vereador Bruno Moura.